Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo, seja bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje eu tô trazendo mais aquele vídeozão muito top pra vocês. Hoje eu tô trazendo promoções, um vídeo bem pedido aqui no canal e eu separei aqui de algumas marcas diferentes. Só promoção top, edição limitada pela metade do preço. Então eu já vou aproveitar, pedir pra você que curte tênis e curte promoção, já soltar o like nesse vídeo. E se você é novo, eu convido você pra se inscrever, certo? Então já vamos começar aqui falando sobre o modelo aqui da Oakley, o modelo chamado Hammer, galera. Eu ainda não trouxe esse modelo pro canal, é um modelo mais antigo, porém eu ainda não consegui trazer nenhuma cor. Esse modelo aqui, só na numeração 37, tá num valor muito bom. Tipo, o tênis é 600, tá saindo hoje, galera. Eu vou arredondar pra vocês pra não ficar falando os quebrados. R$160,00 na cor marrom, porém só numeração 37 na loja Netshoes. Então vale a pena que esse boot aqui é muito top. Vamos falar aqui do Shox R4. Então eu vim em três lojas num valor bem legal também. Vocês pedem demais aqui no canal. Na Centauro, R$499,99. Aí tem várias cores diferentes. No site oficial da Nike, R$449,99. Porém, galera, é aquele modelo no tom de cinza, com sistema de amortecimento em laranja. Aí eu encontrei pra vocês também na Zatini, mais baixo ainda, R$399,99, R$400,00. Também nesse mesmo tom de cor, nesse cinza com laranja. Mas vale muito a pena porque esse tênis aqui tá na faixa dos R$600,00. Agora vamos falar aqui do site da Zatini, Fleck 365 Sneaker, galera. Uma edição limitada. No dia de hoje, olha que valor top. Esse tênis tá na faixa dos R$660,00. No dia de hoje, R$297,49. E tem várias numerações no site da Zatini. Olha que show de bola. Então, Fleck 365, edição limitada. Sneaker nesse tom de azul. Outro modelo aqui também, no site oficial da Nike. Armex 270 React, R$450,00, galera. R$449,99. R$450,00. Esse modelo tá na faixa dos R$600,00. A gente até encontra em Outlet, porém a cor preta é mais difícil encontrar. Então, Armex 270 React, no site oficial da Nike. Outro modelo aqui, galera, no site agora da Netshoes. Fleck 365, na cor cinza, Shadow, né? R$280,00. Olha que valor bom, galera. R$280,00. E as outras cores, a khaki, o marrom, tá saindo aí R$370,00. Num valor bem legal também. Então, as numerações, a cor cinza, tá saindo R$280,00. E as outras cores, R$370,00. Mesmo assim, tá no valor bem legal. E essa cinza aqui é top demais. Inclusive, já trouxe pra vocês aqui pro canal. Então, mais um modelo aqui no valor bem legal. Fleck 365, na cor Shadow. Outro modelo também na Netshoes, o Oakley SWR. É bem parecido com a Flex Summit e a Midi, galera. Os detalhes é muito parecido, porém, tem uma mudança ali no logo. Esse aqui, galera, é em metal. Já da Flex Summit, é uma espécie de uma borracha. Então, tem essa diferença. No tamanho 39, na cor marrom, tá saindo R$230,00. Já no tom de preto aí, tá saindo R$300,00, galera. Mas é um modelo bem diferenciado, um modelo também mais antigo e num valor bem legal. Então, a marrom tem só a numeração 39 e a preta tem outras numerações, certo? Outro modelo que tá num preço bem legal, Ralph Track Low, na cor marrom. Esse modelo tá na faixa também dos R$500,00 e no dia de hoje R$320,00, porém, só na cor marrom. Então, Ralph Track Low, várias numerações, R$320,00. E essa cor, galera, no pé, é top demais também. Em breve, eu vou tentar trazer essa cor pra vocês. Inclusive, se você curte esse modelo, tem várias cores aqui no canal também. Então, mais um modelo aí, Ralph Track Low, no tom de marrom. Fleck 1.3, nesse tom também, uma cor nova, esse tom de laranja, R$380,00. Já as outras cores, tá saindo mais caro. Então, mais um modelo aqui, Fleck 1.3, laranja. Agora, vamos falar aqui de um lançamento muito pedido aqui no canal, Ralph Track 365. Um modelo que foi lançado agora em 2020, na cor marrom, no dia de hoje, na Zatine. R$374,00. Olha que pressão. E na cor preta, R$550,00. Esses dias, galera, nessa semana mesmo, as duas cores estavam R$299,90. Tava num preço muito bom, porém, eu não consegui fazer o vídeo pra falar pra vocês. Mas, no dia de hoje, a cor marrom tá num preço bem legal. R$374,00 e a preta, R$550,00. Mais um modelo aqui no site oficial da Nike, o Air Max 95, na cor preta. Um dos modelos que tem uma grande saída e bem pedido aqui no canal. Somente em numeração R$37,00, R$450,00. Porém, quem usa numeração pequena, esse modelo tá num preço muito bom, porque essa cor, galera, é muito difícil encontrar em promoção. É uma cor que sai muito rápida. Então, o Air Max 95, 37 preto, no site oficial da Nike. E pra gente finalizar, Mizuno Wave Proficy 9. Tava na faixa dos R$1.300,00 até R$1.400,00. E no dia de hoje, R$950,00, no site também da Netshoes. Então, essas promoções do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtem promoção, não se esqueçam de compartilhar e deixar o like. Então, é isso. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, galera. Valeu, é nóis.